Não perca essa oportunidade, Clínica de Biomecânica do CFR. Estou aqui para convidá-los para a Clínica de Biomecânica do Centro de Formação e Rendimento. Um evento totalmente destinado a melhora e correção de golpes. Treinamento individualizado para todas as idades. Nós vamos realizar uma filmagem em slow motion. A partir dessa filmagem, faremos uma análise minuciosa do golpe, juntamente com o jogador, para em seguida encaminhá-lo a uma série de exercícios baseados em neuroestimulação, visando a correção e o aprimoramento desse golpe. Clínica de Biomecânica do CFR. Não perca essa oportunidade. Clínica de Biomecânica do CFR.